Seu nome? Elisa. Você é de? Angola. Angolana, ok? Elisa, conta para nós a história da Jéssica. Então, a Jéssica, eu conheci a Jéssica, acho que com um mês já, e ela foi abandonada no lixo, né? A Charon, ela no lixo, e levaram ela para o hospital, quando a Charon, ela tinha oito dias de vida. Isso é um cálculo, não é certo, o doutor calculou que tinha oito dias, porque o imbigo estava curado já. Você entendeu até aqui ou não? Ela foi gerada, quem a gerou, curou o umbiguinho, passou pelo processo de sete, oito dias, deu um medicamento, dopou e jogou no lixo para morrer. Sem roupa, jogou no lixo para morrer. Peladinha. Algumas crianças estavam brincando de bola, e a bola caiu perto de onde ela estava jogada. E aí as crianças viram e chamaram a polícia, a ambulância, enfim. E aí foram, a Jéssica foi encontrada. Saindo o bicho, saindo o bicho de dentro. Acharam que estava morta, porque ela estava dopada, na cabeça, né, para que não chorasse, para que não, enfim, ou não sentisse a dor, o sofrimento. Então, jogaram dopada. Vamos lá. Jogaram dopada. O médico calculou que ela ficou lá dois dias dormindo dopada, né? Dois dias no lixo. E dois dias no lixo. Você calculou que o médico fez, por causa das feridas e por causa dos bichos que já estavam saindo pela boca, então eles calcularam. Os bichos saiam pela boca, pelos ouvidos, pelo nariz. Há anos por tudo saiam bichos. Aí todo mundo achou que ela estava morta. Todo mundo achou que estava morta. E veio um montão de gente, todo mundo olhava. E só uma pessoa que deu conta que ela estava viva. Que é um moço que passava e perguntou, viu um montão de gente, né? Perguntou o que se passava, na polícia que estava em pé. Ele disse que tem uma neném que está jogada aí, mas está morta, só que ela nasceu sem um pé. Detalhe, ela nasceu sem o pezinho. Ela nasceu sem o pezinho e com um problema na outra perna. E nasceu também com uma má formação na mãozinha. E aí, a Elisa abraçou a causa. Ela não pegou saudável. Ela não pegou perfeita. Ela pegou para cuidar e fazer o que estava acima das suas forças. Porque ela está aqui no Brasil tratando. Porque era assim como nasceu sem um pezinho, ia amputar o outro. É isso, Elisa? Isso. O outro seria amputado porque ele balançava e o sangue não circulava direito. E aí, a urgência era fazer a cirurgia do outro pé que parecia estar bem, né? Mas não estava aqui. Era pior a relação que não tinha o pé. Então, quando eu... Tipo assim, eu tomei a decisão de adotar ela numa impossibilidade, né? Eu conheci ela. Também fui na curiosidade de ver a falta de um pé. Dizia aí. Quando ela chegou no hospital, eu não estava lá em Angola. Eu estava aqui no Brasil. E quando eu cheguei em Angola, aí a enfermeira comentou comigo. Perguntou se eu vi a neném que foi jogar no lixo. Eu disse, não, eu não vi. Eu disse, vai lá. Na neonatologia tem lá uma neném, mas ela não tem um pé. Não tem um pé, como assim? Aí eu fiquei curiosa também. Vou ver se a neném que não tem um pé. Aí eu fui, fui lá na neonatologia, encontrei a enfermeira. Eu disse, vem ver a neném Lucola. Ela chamava dela de Lucola, né? Porque ela foi jogada próximo do rio. E esse rio chama Lucola. Então, deram o nome dela, neném Lucola. Porque também tinha outro neném lá que foi abandonar. Mamãe faleceu, não tinha família. E quem trouxe esse neném é um polícia. Então, deu o nome neném polícia. Então, tinha lá dois nenês, a Lucola e o polícia. Eu disse, eu vim ver a neném Lucola. Aí a enfermeira disse, essa aí que está nessa caminha. Aí eu vi ela. Ela olhou para mim assim, no fundo do meu olho. E eu olhei para a gente e se olhou assim. Aí eu peguei e disse, eu quero ver a falta do pé. Ela tirou a roupa, mostrou. Eu disse, ah, está bom. E perguntei o que será feito dela. Disse, ai, não sei, porque ninguém quer lá lutar. Vamos ver o que vai acontecer com ela. Mas ela não tem a outra. Eu disse, tudo bem. Aí, todos os dias, que eu fosse trabalhar, eu ia lá visitar ela. Visitar ele, conversar com a enfermeira, para saber se já adotaram ela. E eu perguntava, quem vai levar? Ela ficou por muito tempo, ninguém adotava. Ninguém adotava. Ela ia lá todo dia para ver se alguém havia adotado. E não apareceu ninguém para adotar. E aí ela adotou. Aí eu perguntei, o que vai ser dela? Ela disse, não sei, vem casais que querem adotar, mas quando vem a deficiência dela, eles desistem. E não sei o que vai ser dessa neném aí. Ela vai ficar aqui. Aí outro dia eu me cruzei com o doutor no corredor, né? Falei, doutor, o que será feito da lucula? Ela disse, olha, a lucula tem alta, mas ela não tem onde ir. Eu disse, o que será feito dela? Ela disse, ela vai ficar aí, como todo neném que fica aí, e o bebê que ficou aí mais tempo viveu até oito meses e depois morreu. Ele disse, não aguenta. Eu disse, ah, doutor, eu vou levar para a minha casa. Ele disse, tem certeza? Eu disse, tenho. Ele disse, então vamos logo fazer essa papelada antes que você se arrependa. Aí eu fui, ele fez uma papelada, né? Ele deu tudo já no meu nome e levei para casa. Tipo assim, cheguei em casa e fiquei assim. Eu nunca tive filho ainda, então nunca cuidei de uma criança bebezinha assim, pequenininha. Aí chamei a minha vizinha, que era mãe de uma bebê de um ano, e ela me deu orientações, aí fomos comprar mais roupa. Só que eu sabia que ela tinha deficiência, mas eu não sabia o tamanho, né? Aí no momento que as pessoas foram visitando ela, foram falando, ah, e agora? E agora eu fui percebendo que era coisa grave, que era coisa grave. Aí eu falei, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Como é que essa criança vai andar? Era a pergunta que todo mundo fazia. Como é que ela vai andar se não tem um pé e esse pé balança? O outro pé balança? Como é que vai andar? Como é que ela vai andar se ela não tem o pé e o outro pé balança? Era solto. Como é que ela vai andar? E aí começou, né? Aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para essa criança. Já estou na chuva, tenho que molhar. Virou já um sonho para mim. Eu disse, eu tenho que ver essa criança andar. Aí já era o meu sonho, o meu foco foi que essa criança vai ter que andar, fazer de tudo. Aí eu levei ela para a capital. Aí passou no médico, o médico disse, ai, mãe, essa tua filha volta daqui, quando tiver seis anos, você volta aqui, a gente manda ela para a Alemanha e ela vai ficar tudo bem. Vamos mandar para a Alemanha, vai colocar uma prótese e vai ficar tudo bem. Eu disse, doutor, seis anos, né? E esse tempo todo, como é que minha filha vai para a escola? Diz, se ela vai, como é que ela vai andar, doutor? Diz, ela vai andar. Diz, mas vai andar como, doutor? Então, não explica. Diz, eu já disse, mãe, volta daqui a seis anos e a tua filha vai para a Alemanha e vamos fazer o tratamento. Eu disse, mas eu quero saber, doutor, antes desses seis anos, como é que minha filha vai andar? Minha filha não vai querer ir para a escola. Ele disse, vai. Eu disse, como é que ela vai? Porque as crianças vão rir dele e ela não vai querer ir para a escola. Ele disse, ela vai, mãe. Mas já disse, volta daqui a seis anos, toma esse papel, guarda muito bem. E quando tiver seis anos, volta aqui. Aí, como a minha irmã estava aqui, eu falei, não, eu vou para o Brasil para saber se lá vão me dizer também que daqui a seis anos que pode fazer cirurgia. Se for daqui a seis anos, eu vou levar ela para os Estados Unidos ou para Cuba. Aí, eu vim, marcou uma consulta lá no particular, né, em São Paulo. Ele veio lá para o médico, o médico disse, não. Ela tinha oito meses já. Diz, essa criança tem que fazer cirurgia com um ano. Quando ela tiver que andar, ela tem que andar já com uma prótese. Mas, primeiro, a cirurgia é fácil. Vamos corrigir esse pé aqui, senão também vai ter que ser amputado. E eu falei, doutor, e quanto é que é essa cirurgia dela? Ele disse, ah, 30 mil reais. Eu disse, tudo bem. Aí, eu voltei para Angola e preparei esse dinheiro e vim. Escutou ou não? Espera aí, espera aí. Quanto custava a cirurgia? 30 mil reais. 30 mil reais. Ela lutou. É uma pessoa de bem, tem sua profissão. Veio para o Brasil. Começou essa batalha. Fez a cirurgia. Vem acompanhando a Jéssica. Até os oito meses de idade, você falou que ela não ria, né? Não, a Jéssica não ria. A Jéssica era uma criança muito triste, muito triste. Ela não ria. Aí, eu fiquei preocupada. Aí, eu falei com o pastor. Pastor, essa criança não ria. E ela tinha um olhar triste. Ela não ria com ninguém. Aí, o pastor falou, vamos fazer programa, né? Aqui chama propósito. A gente chama programa. Aí, a gente jujou bastante. A gente vigiou bastante. Aí, com oito meses, ela começou a rir. Porque ela não ria. Ela era uma criança muito séria. Ela olhava todo mundo no olho. Ela cruzava o olho. Ela disse, mas ela é séria. Você fazia tudo para rir. Mas, ela não ria. Depois que não ia fazer muitos programas, né? Aí, ela começou a rir. Aí, eu preparei o dinheiro, né? E vim para fazer a cirurgia. Tudo bem. Aí, nem vi com o dinheiro. Completo, completo. Não, eu vi só que eles disseram mil reais. E mais uns quinze mil. Eu disse para a gente se manter. Aí, quando eu fui com o doutor, lá em São Paulo. E o doutor, eu disse, doutor, já vim para fazer a cirurgia. Ele disse, tudo bem. Vamos fazer os exames. Aí, fez exames e disse, então, a minha cirurgia é 30 mil reais. Eu disse, sim, 30 mil reais que o doutor falou. Ele disse, não. 30 mil reais para mim. Tem que ter mais 30 mil reais para o hospital Sabiel, Santa Casa, que ia passar cirurgia. Mais 30 mil reais para a equipa médica. Mais 30 mil. Ele foi falando tanto. Eu disse, doutor, faz um somatório de bitúrio e me diz quanto é que é. Ele disse, ah, total dá por aí uns 170 mil reais. Eu disse, não, o doutor não me disse isso. Quando eu ouvi, doutor, me disse que a cirurgia era 30 mil reais. Você vê que tem pessoas que aproveitam da situação, não é? Você vê como é que pode. Tem pessoas que não se sensibilizam em absolutamente nada, ainda quer se beneficiar, quer tirar proveito da situação. Elisa, só para a gente enxugar, Deus preparou pessoas especiais para você. Deus preparou pessoas que te apoiaram, te ajudaram, te indicaram, que abraçaram a causa junto com você. E hoje a Jéssica está com quantos aninhos? A Jéssica está com quatro anos hoje. Quatro anos, andando, linda, fazendo balé, né? Fazendo balé toda, é linda demais. E eu queria mostrar isso a você. Está aqui agora, ela volta para Angola no dia 3, né? Agora só, talvez, retorna em março, né? A gente já fica com o coração, porque já se tornou da nossa família, né? Elisa, ela dizendo, qual que é a importância para você da igreja, como você foi acolhida na igreja, como você foi recebida na igreja, qual a importância para você que está longe da sua terra, longe da sua família, longe dos seus, como é que você recebe isso? Então, aqui me sinto em casa, porque quando eu cheguei, eu andava, tudo quanto é igreja, eu via um nome de uma igreja, eu entrava, porque eu queria me encontrar, né? E eu entrei, entrei, entrei em tantas igrejas. Aí eu saía que não era aquilo que eu estava procurando. Aí um dia passei aqui em frente e eu vi, Muraça de Vida, que nome estranho, essa igreja Muraça de Vida. Aí fiquei nem, falei, ah, esse nome é, acho que nem vou aí. Mas ficou na minha mente. Aí eu vi que foi ano passado, né? Estava terminando o propósito de 52 dias. Estava no finalzinho, acho que faltava uma semana para terminar. Aí eu comecei a ver, eu me senti em casa, me senti acolhida. Era aquilo que eu procurava, porque eu orava para Deus me mostrar o lugar certo que eu podia orar. E senti a presença dela, e aí que eu senti. E estou bem acolhida e estou muito feliz. Estou triste também, porque vou voltar. Morrendo de saudade, mas vou voltar sempre. Ó, detalhe importante que essas orações da madrugada, ela está aqui. Ela, Jéssica, às vezes deitadinha, colchãozinho. Essas orações da madrugada que às vezes nós chamamos. Está aqui, orando, clamando, lutando e buscando. Linda a tua história. Ela quer a igreja em Angola agora. Isso. Quer? Quer. Então, olha ali e fala para a bispa, que você quer a igreja lá em Angola. Bispa, eu quero que a bispa abra a igreja em Angola. Pode contar comigo, que eu vou fazer de tudo que tiver o meu alcance para ajudar a abrir a igreja lá. Já vai ter uma obreira lá? Já, já vai ter uma obreira, já vai ter umas quatro. Amém? Linda, linda. É uma história incrível. É uma lição. Lição de vida, lição de amor. Lição de doação. Eu brinco com ela, eu falo para ela, eu sou um profundo admirador seu. Hoje, essa alegria, né? Essa alegria, essa energia toda, essa coisa linda desse jeito. E sei que Deus tem um futuro lindo, um grande, uma grande vida para vocês, um grande futuro. Que Deus abençoe demais. E é isso, a gente, ela vai agora dia três, mas volta, que a igreja dela agora é mudança de vida, né? E nós vamos para Angola, né? E já tem quantos obreiros lá, você falou? Quatro. Quatro obreiros? Já tem quatro. Eu, a Bela, a Maura e a Jéssica. E a cinco, mas a minha filha Paula, porque eu tenho uma filha aqui, eu peguei para criar, né? Quando ela tinha 12 anos, agora ela tem 23 anos já. Já não mostra, então já conta cinco. Amém.